E aí, Vitamina A? Aqui é a Nana. E aqui é o Alan. E sejam bem-vindos para mais um vídeo de Among Us. E hoje nós somos o quê? O casal de médicos. Exatamente. Os médicos que podem ser impostores ou podem ser inocentes e salvar a vida, galera. Nossa, já! O que será que a Nana é? O que será que eu sou? Eu sou totalmente inocente, mano. Eu também sou inocentaço. Total, velho. Super inocente. Todo mundo é inocente aqui dentro, né? Claro. Eles se tornam impostores depois de cometer os seus atos. É mesmo? Exato. Bom, deixa eu aqui fazer a limpeza de resíduos médicos. E deixa eu já na administração passar o cartão. A gente cursou medicina, mas eles acabaram pegando a gente ainda. É, acabaram precisando da gente para ir para outro planeta. Salvar a vida da galera, né? É claro. Vamos nessa. Deixou aqui. Ah, vermelho não é. Não é? Ele fez ali o... Ele fez o scan. Está fazendo, aliás. Ah, entendi. Deixa eu ver. Tem um ser elétrico aqui que eu vou sair fora. Agora... Hum, isso foi bem estranho, hein, galera? Bom, calma. Vamos ver onde. Eu estava na elétrica com o branco. Pode ser que ele tenha saído e voltado porque ele não deve ter esperado terminar até o final. Ou pode ser que ele tenha que me atacar, né? Ou o que o Dallon não carregou. Exatamente. Tem isso também. Pode ser. Vamos ver. Onde, onde, onde. Não sei onde era. Ué. Ué. Como assim? Como assim você não sabe onde era? Como assim, cara? Pode ser jogador novo. Ou pode ser um impostor. Ou pode estar dando um guia. É. Sim, tudo assim. Ninguém perto. Bom, a Nana falou para explicar, né? Onde era. Vamos ver. É, o verde claro mandou skip. Skip nada. Verde claro falando para skipar. Por que a pressa, verde claro? Vamos ver. Vamos perguntar aqui o porquê da pressa, né? Explica para nós, Rosa. Como era? Era no canto do mapa. Bom, vamos ver a skip e vamos analisar melhor aí. Vamos ficar de olho nesse verde claro e também vamos ficar de olho no rosa. Sim. Porque o cara quando começa a falar skip, ele pode estar querendo que seja rápido a votar. Como ele pode também querer, sei lá, daquela safada. Então você tem que ficar de olho aí porque pode ser que ele seja o impostor. Como o Rosa também falando, ah, não sei, era no canto do mapa. Mas pode ser que seja um novo jogador. Ou pode ser. Só fica de zóia aberto. Esse é o jogo, entendeu? O jogo onde a gente não sabe quem é o impostor. A gente só tem que analisar e depois quando tiver provas, tum, tum. E aperta o botão e vamos nessa. Então vamos nessa. Continuar fazendo aqui nossas tarefas. Ficar de olho. Vamos nessa. Tá, desceu ali. Eu vou dar uma seguidinha aqui. Não, não desceu, né? Será que foi dar uma disfarçada esse daqui, galera? Tá estranho, hein? Tá moço. Você vai fazer o mid-bay ou não? O scan. Ou você só tá fazendo o charme? Fica de olho aí, hein? É. Vai que eu morro aqui. Mas fica distante. Ai, já tô aqui mesmo. Eu vi! Eu vi! Eu vi! Viu, viu? Vamos ver se eu estava... Ah, não. Era o verde claro então, galera. Matou no O2 na cara de pau. Marrom. Eu tava reportando. Olha, eu acho que eu tô skip sem querer. Olha, olha, hein? Como assim? O melhor é ele. Eu estava reportando o corpo. Tava reportando. Posso repetir? Eu posso... Eu tava reportando. Eu nunca vi ninguém falar isso todos esses tempos. Eu também. Não, amor. Eu estava reportando. Nossa, essa é uma desculpa boa, cara. Pode ser que funcione. Claro que não! Não, sei lá. Vai que galera cai. Tipo, não, eu tava reportando, galera. Eu ia reportar. É por isso que eu tava em cima. Mano, foi muito engraçado. Eu cheguei e só vi o sanguinho voando assim, né? Olha ele. Aí ele tentando descer pra tubulação foi muito bom. Caiu no ponto, hein, Mangalhão? Que isso, hein? Trollando a galera, meu. Ai, muito bom. O outro eu ainda acho que é o rosa. Eu acho que é o amarelo. O verde é claro. Ele tava subindo no mid-bay, mano. Tava? Tava. Fingindo que ia fazer scan ou aquele lado dos tubinhos. Não sei. Interessante, hein? Bom, vou guardar uma desk pra provar que eu sou inocente. O problema é que... Ai, meu Deus do céu. Não. Tá. Tô viva. Fizeram aqui. Eu acho que minha morte tá perto, mas... Tava o rosa e o vermelho aqui junto comigo. Agora, quem será que fez ali comigo? Eu estava com o amarelo e o verde escuro está fazendo download aqui junto comigo. Cara, eu tô suspeitando do rosa, mas pode ser que ele seja um jogador novo, galera. Ih, tô trancada aqui. Eu tô trancada. Eu tô trancada, não vou nem falar com o que eu tô trancada. Tô trancada aqui, galera. Estou trancada aqui e agora ferrou. O que que eu faço? Não, eu quero ir por baixo. Tá. Mano, eu tô com medo de você, mano. Sai de perto de mim, mano. Vamos ver. Não tem ninguém aqui. Vermelho. Ai. Tá. Ai. Você tá passeando pra caramba, meu. Ah, pode ter acabado. Tem pouquinho. É, então... Eu acabei, por exemplo. Eu quase acabei. Mas eu vou guardar aqui lá pra provar se caso falarem que sou eu, né? Hum. Hum. Vamos ver. Mexer de novo, ó. O cara ficou parado. E começou a sabotagem. Amarelo, amarelo. Eu vou em cima. Tá. Amarelo, amarelo. Seu safado. Ok. Fiz aqui. Ai, o vermelho tá aqui. Ah, o vermelho fez. Ok. Tá. Eu vou disfarçar, fingir que eu vou pro outro lado e vou nascer. Beleza. Eu tô de olho aqui, ó. Eu tô de olho aqui. Ah, que maneiro. Tá, vou fazer essa pesca aqui. Porque tá acabando já, então vou fazer aqui. Faz todas. Eu já acabei. Ué, o lixo não foi pra fora? Ó, mais uma pra provar. Beleza. Ótimo. Vermelho viu. Eu trouxe todo mundo pra cá. O amarelo tá estranho mesmo, hein? Muito. Eu sabia. Eu sabia. Sabia. Eu vi. É o rosa. Olha só. Eu sabia, galera. Eu sabia que era o rosa. O rosa tava muito estranho. Tava muito estranho. Que? E eu acertei. É isso. É o rosa. É isso. Era o rosa. Nossa, mas o... Qual que era a cor dele mesmo? O amarelo tava muito suspeito. Mas o rosa caiu no conto do... Do Godenard. E beleza, galera. Estamos aqui de volta aos doutores... Impostores. Impostores. Nossa, olha que liberdade consegui andar, velho. Vamos lá. Deixa eu passar o cartão. Ok. Joga a chuprandinha agora. Carregando aqui. Tem pouquinho até aqui. Pelo menos. É, tem pouquinho. É tranquilo. Tranquilo. Tranquilhácio. Deixa eu ver aqui. Nossa. Acho que é meu fim, galera. Acho que é meu fim, hein? Não queria dizer nada. Ou será que ele deu? Não queria dizer nada, hein? Boa que tem bastante gente entrando aqui. Eu trouxe gente pra cá. Isso é bom. Segurança. O branco só tá passeando, esse branco. Ah, não. Tem. O branco só tá passeando. Ví de base, ó. Nossa, vou ter que colocar duas vezes combustível. Ei. Pera aí. O azul... Eu não vi o azul. O branco reportou. Onde? Quem? 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 Viu o corpo perto da navigation? Navegation. Bom, viu o branco perto do corpo. Olha só, hein, branco. Suspeito demais. Olha só, hein. E aí, branco? Tem como provar que não é impostor? Você passou pelo corpo e nem votou laranja. Então, não, amarelo. Não, 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 não. Ainda não. Laranja saiu da navegação. Pode ser que seja o ciano também. É sério. Se não for o laranja, é eu. Então, aí outra pessoa falou do laranja. Então, assim, o laranja... Pode estar falando pra proteger o branco também. Exatamente. Então, eu não sei. Pode ser esses dois aqui, o ciano e o branco. Mas o branco não tá falando que tem... O branco tem teste pra aprovar? Vou perguntar de novo. Vamos ver. Sim, não tive. Eu estava na cabine. Que cabine? Eu acho que é... É o laranja. Não sei. Se não tiver, bye bye. É, exatamente. O cara não tá falando. Ele não tá falando. Eu vou votar nele. Eu não tô nem aí. É. Você perdeu um inocente. Tem tanta gente ainda. Ok. Ele não tá falando nada. Eu tô perguntando se ele tem teste que ele não tá me respondendo. Então... 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 E já que você quer assim... Vamos ver. Assim que vai ser, entendeu? Mas, assim, o laranja... Tem que ficar de olho no laranja. Ah lá. Deu um empate. Ah, não. Melhor ainda. Perfeito. Melhor ainda. Porque a gente junta mais provas, entendeu? Junta mais provas. E fica de olho no ciano. E também no ciano. Então, branco, ciano e laranja a gente tem que ficar de olho. Eu acho que é. Eu acho que é o branco e o ciano. Você acha que é o ciano? Eu acho que é os dois, mano. O ciano e o branco? Aham. Não sei. Pode ser que seja realmente. Mas... Né? Ah, você tá te amando? Mas temos que ficar de olho. O que foi? Você vai fazer? É. O rosa fez o scan no midbay. Ó, branco e laranja tá aqui comigo. Vou ficar de olho nesses dois aí, viu? A amarela ainda tá fazendo da memória, mano? Não estou fazendo péssimo. Acho que sua memória não é tão boa assim, viu? Pera. Peraí, peraí, peraí. Se ele tivesse realmente certeza que fosse o laranja, ele teria apertado o botão e continuado insistindo e falando que é o laranja. Só que ele não apertou até nada o botão. Então, assim, ele não tinha nem certeza. Então, realmente, ele poderia estar acusando, galera. Também acho. Sai, não vai me pegar, não. Não fica sozinha com nenhum dos dois, não, hein? É, eu tô andando junto com a galera, dando uma desviada. Onde vocês estão? Tô andando aqui, tô andando aqui com a galera. O rosa, eu sei que não é, eu posso andar com ele de boinha, mas... Já vou ficar com o botão em cima do repórter aqui, porque se eu ver... Isso aí, marrom. Fica nas câmeras, mano. Cigano, branco, laranja, todos os próximos. Achei que tinha um trancado marrom. Que susto, mano. Tô de olho nessa galera aqui, meu. Bom, eu tenho mais um na de mim, que eu acredito que seja... Eu acabei. É, o pilote. Aí, eu já vou acabar o meu também, mas temos que ficar de olho. Opa! Pegou no flagra, vamos ver. Quero saber quem é. Não, não peguei no flagra. Não, só vi o corpo. Eu vi o corpo nas câmeras. O que que a Ana não vai falar? Mas vi o laranja e o branco por lá. É o laranja. E aí, branco e laranja. Branco e laranja, ao invés de fazer. Task estão passeando e vendo as câmeras. É os dois. É os dois. Eu acho que é os dois. Todo mundo tá achando que é os dois. Os dois tá muito estranho. Mas a gente tem que escolher em quem e votar primeiro. O branco. O branco. Só que, quer ver? Ah lá, o Ciano falou laranja. Só que o lar... Estava vendo. Acabei minhas tasks. Geral no laranja. Laranja primeiro? Vamos no laranja. Tá. Vamos. Aí, outra pessoa fala branco primeiro. Aí, vai ferrar tudo. Vai dar empate de novo. Quer postar coisa. O cara tá bravo. O cara ficou pistola, né, branco? Meu Deus. Acabei as minhas também. Bom, eu votei no laranja, mas... Eu votei também, mas agora falta só laranja. Vocês estão doidos. Nem pode ser mais inocente. Aham, eu sei sua inocência. Eu queria ter votado em você agora. Ah, eu também. Mas, os dois estavam estranhos. Mas eu acho que é o branco e o Ciano ainda. Pois é. Ih, caramba. Eu tô certeza que o laranja é inocente, cara. Tô certeza. Mas eu não posso fazer nada. Eu vi os dois, então eu tenho que falar. Ah! O que é o Ciano? Então ele era impostor. Acusando o branco. E o outro é o branco, então. Mas calma. Vamos ver. É. Pode ser o Ciano ou o branco. É os dois que a gente tá suspeitando. Vamos jogar um pouquinho aí pra... Tá, eu tô olhando nas câmeras. Tá. Se o verde para morrer, é o branco. Ah lá. Agora ele vai falar que é o branco. Ela vai acusar o branco. Fica vendo, ó. Sim. Quer ver? Vai falar branco. Quer ver? Vamos ver, ó. Quem apertou? Eu leio o futuro. Viu? Ah, mano. Vamos jogar. Vamos jogar certo. Mas às vezes nem é mesmo, mano. Então, aí que tá. Assim, eu queria um pouquinho mais analisar, porque eu acho que não... Não sei. Pode ser o Ciano. Porque, ó. Ela falou. O Ciano falou quem? Aí o amarelo. Agora branco. E ele só votou. Ele nem perguntou o porquê. Assim, a gente tem algo pra provar a inocência, branco? Acho que não, né? Se não for ele, vota em mim. Tá, eu vou votar no branco, então. A galera tá jogando bem. Assim, a galera tá conseguindo acertar os impostores. Vou seguir na confiança deles. Vou deixar. Bom, se ele for inocente, vai ser expulso de qualquer forma. Só porque ele é tóxico. Então, foi embora. Tchau, Bilu. Falou, mano. Tchau, tchau. Vai lá. No colinho do Thanos. Vai lá. Branco e laranja. Então, eu estava certo. Depois, quando eu vi eles nas câmeras, eu estava certo. Não, o pior é um acusando o outro. Então. Estranho, né? Vai entender. Ok. Beleza. Então é isso, amigos vitaminados. Depois dessa partida bem estranha, foi um pouquinho difícil descobrir quem era o impostor. Com as suspeitas, eu queria ter certeza. Mas, no final, era realmente o branco e o laranja. Deu tudo certo, meu Deus. Deu tudo certo. Então, é isso, galera. Deixa o seu like. Vamos chegar a 10 mil likes. Contamos com o apoio de vocês. Obrigado por ter assistido. Um abraço e... Falou!